Tá ali, meu irmão. O Alien vem? Eita, caralho! O que foi que aconteceu aí? Eu peguei fogo! Eu morri por causa do fogo! E eu tô suado a torre, velho! Porra, peraí, deixa eu botar até o pano do chroma key mais pra frente aqui, porque... Meu suvaco, quando bate aqui no sofá, é foda. É, amiga. A minha jogatina é sempre mais complicada, os bichos sempre tão mais zoeiros. O Alien sempre tá com a peste. Eu não consegui passar da salinha do amor, tá ligado? É doido, posso sentir o drama como é que é jogar na minha pele, velho? Ele não consegue. E o all-loading é aquela coisa, é a demora da babônica. O cara fica aqui, ó. Rodando, rodando. Agora foi. Foda que eu não tenho mais. É isso aí, ó. Já era, já era. Os caras morreram. Ó ele. Me pegou. Me viu. Me viu. Vai me ver aqui. Ligeiro, ligeiro. Pronto. Pronto. Agora eu vou passar sorrateiro. Tranquilão. Vou passar por aqui mesmo, velho. Vou passar por aqui que eu tô moral. Cadê os caras? Os caras morreram, velho. Polo, não sei o que é que tá havendo não, meu irmão. Opa. Eita, caralho. Me ajuda, amigo. Por que tu tá me dando um tiro, porra? Rapaz, tem um alien aqui. O caba tá doido. O caba tá com a peste e tu quer me matar, velho. Tu quer me matar, meu irmão. Tu é doido, hein, bicho. Tu não tá vendo a merda que tá acontecendo, não. Rapaz. Os caras aqui também. Aí os caras falam, porra, a inteligência artificial do alien é boa pra caralho. É uma merda, rapaz. Aí, rapaz, eu se eu tivesse aí, chegava pros caras e falava, ah, bicho, eu tô aqui na paz. Tem um alien rodando aqui, que nem a peste. Vamos deixar de putaria, vamos se acertar. Vamos se ajeitar, vamos ser amigos, vamos ajudar aqui. Tá ligado? Não, mas não, os caras querem brigar, os caras querem batalhar, tomar no cu. Tem que ficar aqui, ó. Ele me viu, não sei como ele me viu. Eu vou ficar aqui, que daqui, quando ele vier, ele já vai pular no poço. É isso aí, ó. E eu já vou correndo mesmo aqui, ó. Cheguei cá. Eu me lembro que tinha uma mesa aqui, ó. Vamos ver, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Não dá. Essa mulher não corre, meu irmão. Tu tá, tu tá correndo pela tua vida, bicho. Tá ligado? Quando o cara corre pela vida, o cara corre gritando, chorando. É que nem quando o cara é criança, véi. O cara tá ciscando pra cachorro, tá ligado? Fica... Não sei se vocês aí, das terras de vocês, tiveram isso na infância, né? Ficava... O cachorro, o cachorro ficava doido, meu irmão. Era aquele corre-corre e ninguém corria, tá ligado? O cachorro pegava, o cara caía. Era uma merda, meu irmão. Tá ligado? Quando você tá correndo e o cachorro não consegue lhe acompanhar, porra, é massa, véi. Agora, quando você tá correndo e você vê que o cachorro tá perto de você, você já começa a correr de uma maneira diferente. Porque além de você correr com mais força, com mais vontade, você tá com uma expressão de choro na cara, porque sabe que foi merda, tá ligado? Aí que ela fala, o caralho, eu fudeu, por que eu fiz isso aí? Correndo e chorando. E você já quer gritar pela sua mãe, mas sua mãe tá longe, não pode lhe ajudar. Ou seja, ninguém pode lhe ajudar. Nem você mesmo, ou seja, tomei no cu. É o que tá acontecendo com o alien aqui. Espero o alien vir pra cá, que a gente já tá ligado. E o suado tá pingando aqui. Caralho, se você me ver como é que eu tô aqui, você tem que ver, véi. A suadeza, pareceu uma tampa de chaleira. Tem que te dar uma limpada depois nessa... É isso aí, ó. Debaixo da mesa, debaixo da mesa! Eu gosto assim, ó. Você é light. E o alien doido. Sempre zoeiro. Ainda bem que ele não olha debaixo da mesa, porque se ele olhar, só tava fudido. Ele olha! Ele olha mesmo, rapaz! Ah, caralho! Vai tomar no cu, meu irmão! Não pute como é não aqui, não. O bagulho é se fuder. Isso é o destino. E o foda que ele travou aqui, véi. Ele fica nessa área, ele não sai mais, tá ligado? É a área que ele tá. É o domínio dele, véi. Ele é o que comanda a merda aqui, véi. Tá ligado? Porra, eu tô surrando pra caralho pra isso, meu irmão. Vai se fuder, véi. Dá pra ver que eu tô aqui meio diferenciado na gravação? Olha o peitoral como é que tá brilhoso. Eu não passei glitter, não. Essa pô é sua mesmo. Mano, o cu. Rapaz, eu vou botar uma toalha aqui nessa cadeira, véi. Pera aí. Porra, tá foda, doido. Agora tá bem. Agora tá do... Do melacar. Rapaz, eu tô suando que nem uma porra suja.